Por acaso você pretende se desculpar? Não vou, não. Caramba, que garrão bacana, hein? Isso é o que eu chamo de luxo. Por que você defende esse ladrão? Caramba, você sabe quanto custa essa roupa? Eu nunca briguei com ninguém desse grupo de idiotas. Uma coisa eu sei com certeza. Eu não posso deixar o Harry perder o pai do mesmo jeito que eu perdi o tio. Olha o sonho! Ali, no estacionamento, pai! Estacionamento. Isso é tudo culpa sua! Dois pássaros, uma pedra. Onde é que aquele verbo vai agora? Deixa mesmo que pode se esconder de mim! Caramba, eu não consigo mexer! É, mas você ainda está voando. Como é que isso funciona exatamente? Boa, Butré. Você está zumbindo. Ah, seu idiota! Você poderá nós dois! Você ainda não percebeu que pode confiar em mim? É, três de quatro não é ruim. Principalmente numa noite bizarra como essa. Agora... O que é isso?